Fala aí galera, tudo bom aqui? Se fala é Gabriel Fulino, vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o Projeto Sacerdote Estamos indo para a parte 13 E vamos lá então Bom, o que aconteceu aqui enquanto a gente estava fora, né? Para assim dizer Bom, a única coisa que eu posso falar para vocês que aconteceu de diferente Foi a fada que eu upei ela, tá? Ela já está nível 30, a gente precisa colocar ela nível 50 agora Foi a única coisa que eu fiz Porque fato é um bagulho chato de upar, entendeu? Faz pátio, aí sai do pátio Aí quando acaba o pátio você tem que ir lá para aqueles mapas de level 150 a mais Para que você consiga pelo menos upar um pouquinho mais rápido, tá? Os bichos lá dão mais ou menos o XP entre 250 e 280 de XP por bicho Ok? Para a fada Então por conta disso A gente... Ui, essência Desculpa, gente Eu vou contar disso Eu não gravo Fazendo fada, tá? Desculpa as tosses e tal É porque realmente Imagino eu que estou começando a ficar resfriado Eita Desculpa, gente Estou olhando aqui a haloginha Para ver se tem alguma coisa legal Algumas coisas legais Deixa eu ver aqui Falta só a de fogo Sou cavalo de fogo Equipe Está para cá A de fogo aqui dá o quê? Tudo focado em pé-ataque, né? Não serve muito para a gente Como é que custa? Já deixa aí Aqui Tem mais uma lojinha aqui Tá legal Tá legal Pronto Agora a gente muda de L L3 Tá, vamos lá então Eu comprei uma quantidade de asas aqui Que espero eu Que seja o suficiente Quer ver? Eu comprei a quantidade Maneira aqui Não precisa dar tantos ups Só dar mais 5 ups Vamos ver, né? 11 12 13 14 15 Pronto Aê Olha como é que nós está Combina também, né? Tem uns traços assim Dá para combinar Agora vamos pegar nossas tormentas Eu não tenho muitas Mas eu tenho algumas Nunca imaginava Você sabe mesmo Quando eu comecei A gravar o projeto sacerdote Eu nunca imaginei Que eu estaria usando As penas tormentas Que eu tenho no baú É mole? Nem eu acreditei Vamos botar para cá E Pelo menos pegar a branquinha Porque essa branquinha aqui É bonitinha Torcer para não parar na verde Aê, pegou uma branquinha Eu estou achando que vai parar na verde Mano Ó Não, parou na branca mesmo Que bom Agora aqui A gente equipa Vamos ver se combina Eu usei a asa? Usei Olha que bugado, mano Não aparece Ô design Eu vou ficar andando sem asa Ah, mano Você jura que vai ficar sem asa? Por que, Jeová? Por que fizesse isso comigo? Ah, mano Que sacanagem, mano Eu queria ver o design da asa Vou ter que olhar só por aqui mesmo? Nem por aqui aparece Mano Que sacanagem Destruiu meu pequeno coração Coração Tá, antes disso Vamos fazer um negócio aqui É Eu peguei nas letras de ontem Eu peguei cinco pergaminhos Ó Vou pegar mais uma caixinha aqui, ó Vamos ver o que vem, né? Ó Legal É O que acontece? Eu peguei Isso aqui é bom Eu peguei cinco pergaminhos Então, já que a gente pegou cinco pergaminhos Vamos fazer uma parte aqui do equipe Eu vou optar em fazer o anel logo agora Porque Vou aumentar o meu ataque Eu tô com cinco kk por causa da fada Então De repente, com o anel Eu consigo pelo menos cinco kk e quinhentos Um de celestial Aí tem dois aqui, ó Tem o Artemis E tem o de sacerdote Vamos fazer o de sacerdote Cadê o meu equipe? Tati Vamos encantar ele Meu magoei Pronto Agora trocar Mais treze Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Treze Pronto Bonitão Estamos bonitos ou não estamos? Estamos Equipamos aqui Vamos ver Cinco kk e trezentos Foi um pouquinho menos do que eu imaginava Mas Estamos felizes Do mesmo jeito Ok Ainda sobeu bastante pena da promessa aqui Vou ver se eu vendo essas bagaças Agora eu preciso só de pena da tormenta Pô, fiquei chateado por ter bugado a minha porra da minha asa Porra, mano Isso é sacanagem Fiquei sem asa lá Parece até que eu sou um desasado Botar até pra comprar aqui Tá, agora Já que a gente arruma as Palmas draconianas aqui Vamos dar um zap Um zap zap Vou ter que ligar o dedo de deus Assim cansa Dedo de deus 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 Olha, rapaz Começamos a ganhar tenacidade Somos tenessudos Vai, meu filho Dá crítico aí Dá crítico 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 Não, divina não Eu tenho Outras coisas Galantia do e bom de papo Eu fui chegando nela Mano, esses dias eu tenho ouvido um esbrega muito louco, mano Não sei porquê Acho que porque eu vou ficando velho Eu vou ficando mais eclético do que eu já sou E quando eu vou ouvir Eu tô ouvindo um bagulho Que normalmente eu não estaria ouvindo Ai, meu filho Eu quero mais tenessi Opa, tenessi Mais quarentinha Esse cara tá me instigando Eu quero o Perno da Tormenta Vamos lá Ver o que que ele Aqui Aqui tá na lojinha dele Clica na lojinha dele Não, tá bom Eu compro Olha quanta essência Essência Vou ficar duro Mas é A função do Gold aqui É essa mesma Fica duro Pronto Comprou Não comprou não Andale, andale Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui De Gold Xiii Entrei na casa dos mil Entrei na casa dos mil Vamos usar aqui Um negocinho pra ver se Desvulga Nem chegou perto Sacanagem, mano Eu queria que elas aparecessem Tá, vamos Voltar aqui pro nosso Cliques Acho Aqui Não Aqui Vai meu filho Só clica Eu vou te falar Cara Que quando começou Esse evento das letras Eu imaginava Que pegar a caixa Gama 1 E a chave Gama 1 Fosse uma coisa Mais fácil E eles devem ter Botado essa porra Pra 1% De drop Ou menos que isso Achei Sacanagem Tudo bem Eu tenho contas Que já estão com quase 4 motos Já Estou com 3 Mais fácil Falar quase 4 Que Dá aquele ar De que Caraca Está quase lá Mas não Estou com 3 motos Numa conta Determinada Onde por exemplo Num fake meu No S100 Eu peguei 3 mil Lascas da alma Tem noção disso? 3 mil Lascas da alma E eu doido Pra pegar A chave Gama 1 Ou caixa Gama 1 Mas Neca de Que Tibiriba Frustrante 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 Desanimador Olha Estamos no nível 5 Rápido Gol Gol Nível 10 Deixa eu mostrar Um negócio Pra vocês aqui Pra vocês saberem Qual é Aqui Estou nessa roxinha A próxima Se eu não me engano É a Fênix A Fênix É muito bonita Você é louco A Fênix É o Tchan A nova loura É do Tchan É linda Pode ser É linda Pode ser Eu posso ser enganado Mas parece que o drop De hoje Está melhor De letra Não sei Essa madrugada Por exemplo Eu dropei mais Uma coisa Com essa conta Aqui Eu dropei mais Mais letras Com essa conta Aqui Do que eu dropei Com fake No S100 Não sei se melhoraram O drop E tudo mais Mas Não vamos reclamar Que está Mac 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 Opa Vamos pegar nível 7 Nível 7 Deixa eu ver se Acabou Acabou E agora Que faço eu Da vida Sem você Acabou As coisas Acabou Ninguém está vendendo Mais nada Não Vou botar para comprar Aqui Ah Comprar de novo Pronto Aqui Bonitão Tão bonitão Estão quase 3 minutos Tenacidade Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça de se inscrever No canal Não se esqueça de dar aquele like Compartilhar nas redes sociais Lembrando que Chegando a 600 inscritos Tem sorteio de conta Então fiquem ligados Você que está sem conta Pega o telefone do vovô Da vovó Pega o telefone de todo mundo Vai lá e se inscreve No canal do Gabriel Foligno Que isso vai dar uma moral Para a gente Que você não tem noção Quanto mais inscritos a gente tiver Mais alcance a gente vai ter No pessoal que parou de jogar E vai começar a aparecer Na timeline deles Então meu irmão Vai lá e compartilha Nas redes sociais Nos grupos de Whatsapp Nos lugares todos Tá ligado Bom gente Espero que vocês tenham gostado Valeu galerinha Partiu Fui